No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Expectativa entre um milhão e trezentas mil famílias do Ceará que são beneficiadas pelo Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa terça-feira que o valor do benefício passará para seiscentos reais. O repórter Sátrio Salles tem mais informações. Uma notícia para quem recebe o Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira, ao participar da solenidade de entrega de imóveis populares em Maceió, que o valor do Auxílio Brasil passará dos atuais quatrocentos reais para seiscentos reais. Segundo Bolsonaro, o benefício se estende a mulheres que tenham direito a duas cotas do benefício, ou seja, mil e duzentos reais por mês. O reajuste do Auxílio Brasil, assim como o Vale Gás Mensal, entra no teto da PEC, proposta de emenda à Constituição, que tramita no Senado e que cria também o PIX Caminhoneiro, uma ajuda de mil reais por mês até dezembro deste ano para reduzir o impacto do aumento no custo do diesel. A PEC deve ser votada nesta quarta-feira no Senado e, logo em seguida, enviada à Câmara Federal. Os novos benefícios serão implantados a partir do mês de julho. E, segundo o presidente Jair Bolsonaro, representam o olhar especial do governo para os mais humildes, no momento difícil que o Brasil atravessa. As medidas têm larga repercussão econômica e social e apresentam uma estimativa de custos da ordem de trinta bilhões de reais e poderão representar um importante empurrão na candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. Somente no Ceará são pelo menos um milhão e trezentas mil famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil. E aí, muita gente fica perguntando ao jornalista Beto Almeida quando irá se transformar em realidade esse novo valor do Auxílio Brasil. Calma aí, Beto Almeida, tenha calma, porque é o seguinte, esse benefício está inserido na proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso Nacional, especificamente no Senado. O relator dessa matéria, senador Fernando Bezerra, deveria ter apresentado o parecer na última segunda-feira. Mas o volume de pressões entre senadores e deputados federais para ampliação de benefícios sociais a serem incluídos nessa PEC fez com que essa pressão fosse adiada por duas vezes a apresentação desse relatório. A expectativa é que esse relatório seja apresentado hoje pela manhã com a perspectiva de votação da PEC ainda hoje pelo Senado. E aí, Beto Almeida, vem um pacote de medidas na área social mais ampliado com a votação da proposta de emenda à Constituição. Ampliado esse pacote de medidas, além do Auxílio Brasil, tem também outros benefícios sociais que podem, certamente, se converter em bonança eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. É exatamente isso. A pergunta é, você disse, quando que isso vai chegar no bolso das famílias beneficiárias? Para início de conversa, esse parecer sai hoje. Essa é a expectativa agora de manhã. E mais, o governo percebeu, Luziano, que não bastava apenas ampliar o valor do Bolsa Família de R$ 400 para R$ 600, porque tem uma pressão enorme de, pelo menos, mais um milhão e meio de famílias, em cálculo conservador, mas tem gente que acha que até, há estudos que apontam que até um pouco mais, que estão hoje cadastradas e que querem entrar no Auxílio Brasil. Então, qual é exatamente uma das críticas que a oposição faz hoje ao governo, ao presidente Bolsonaro? É de que tem hoje uma fila de pessoas que passam fome, que enfrentam a miséria e que não estão cobertas pelos benefícios sociais do governo federal. E aí, então, não basta ampliar o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 para as famílias que já recebem, como você citou, que é o caso do Ceará, que hoje tem 1 milhão e 300 mil famílias beneficiárias, mas ir além, incluir todo mundo que está hoje na fila aguardando por essa oportunidade. E aí, sim, o governo está preocupado, ou pelo menos a equipe econômica, com a conta, com o cheque, que é que paga isso. Já feitos os cálculos, vai ficar em torno de R$ 54 bilhões essa conta. É o teto máximo que a equipe econômica disse que dá para gastar com esse valor. E tem um detalhe também que o presidente Bolsonaro adiantou nessas conversas dele, Zeno, é que, além disso, serão pagas duas cotas extras para mães solos. Mães, que são chefes de família, que elas que conduzem a casa. Então, isso daí eleva ainda mais a cobertura, vamos dizer assim, o guarda-chuva dos chamados benefícios sociais do governo federal. São medidas que o governo, claro, tem um interesse, porque sabe que sem resolver esse problema é o que vai pesar de crítica durante a campanha eleitoral. E a crítica continua sendo feita pela oposição pelo seguinte, que ela taxa que a questão é eleitoreira, porque só vai até dezembro. De fato, o que está sendo negociado até agora é isso. Mas para quem está, Luzino, precisando de ajuda, e quem tem conta para pagar e precisa colocar comida na mesa, essa ajuda tem que chegar mesmo é agora. Agora. Agora.